E é cada vez maior a procura por áreas como a engenharia. Aqui na Unifev, por exemplo, tem várias possibilidades nessa área, como a engenharia de produção, que é tão importante nas empresas. Jéssica e Bianca são engenheiras de produção. As duas são egressas da Unifev e hoje trabalham em grandes empresas e adoram o que fazem. Eu sempre tive uma certeza na vida de que eu queria seguir uma área de exatas, porque eu sou muito fã de matemática, de física e química. Aí eu achei interessante, quando eu estava no ensino médio, pesquisei sobre engenharia de produção e me interessei. Aí por isso resolvi fazer engenharia. Eu sempre gostei muito da área de exatas e eu sempre fui muito boa em exatas. E daí o meu sonho mesmo era fazer engenharia química, mas não tinha aqui na região o curso que eu queria. Cheguei aqui para fazer matrícula para engenharia civil e acabei me identificando muito com a engenharia de produção. Mas hoje sou muito realizada no curso, gosto muito do que eu faço. Poucos sabem, mas a área da engenharia de produção é considerada propícia ao público feminino. Isso porque é um ramo da engenharia mais humano e detalhista. A engenharia de produção, junto com a engenharia química, a engenharia de alimentos, são engenharias mais finas, que precisam as pessoas com mais sensibilidade, capacidade de detectar as coisas com menor, com mais detalhe. As meninas se dão muito bem na engenharia de produção, porque elas têm a capacidade de perceber pequenas variações de comportamento, pequenas variações de alteração do produto, e já detectar alguma coisa, entender o que está acontecendo e tomar medidas corretivas. Para construir carreira na área, o estudante precisa ter uma formação de qualidade, que o prepare para os desafios do mercado de trabalho. Por isso, a escolha da instituição de ensino é de extrema importância. Na Unifev, isso está garantido. Esses dias eu recebi uma outra engenheira formada, ela me mandou uma mensagem que ela estava toda orgulhosa, que ela resolveu um problema dentro da empresa que ela estava trabalhando, com o que a gente tinha ensinado em sala de aula, que ela ajudou uma equipe que estava fazendo, que não era o trabalho dela, o pessoal estava todo perdido, ela olhou e falou assim, ah, isso aqui é assim, foi lá e ajudou, ensinou a fazer. Uma coisa que ela foi aprendendo com a gente, indo para o estágio, lá no estágio aprendendo e desenvolvendo. O estágio é fundamental para a formação deles. O engenheiro de produção tem um vasto mercado de trabalho, com opções variadas. Você pode trabalhar na indústria química, na área de produção química, organizando produção, ele pode trabalhar na área mecânica, ele pode trabalhar na área naval, na área têxtil, confecção, quer dizer, colocou ele dentro de uma indústria que ele tenha que organizar, como é que os processos acontecem, ele vai se virar. Ele vai aprender um pouquinho sobre química, se for numa indústria química, vai um pouquinho aprender mais sobre mecânica, se for numa indústria mecânica e tal, mas aí ele vai ser, ele tem todo o ferramental para poder organizar o processo produtivo dessas empresas. E na Unifev, o curso de engenharia de produção é nota 5. Na última avaliação do MEC, o curso recebeu a nota máxima. Existem hoje, acho que 900 cursos de engenharia de produção no Brasil, é muita coisa, e só 28 com a Unifev tem essa nota máxima, apenas esse. É um grande diferencial, né? Então, para quem pensa em seguir essa área, está aqui uma ótima opção. É, e a molecada ficou, nossa, ficaram orgulhosos demais, né? Até, eu acho assim, grande parte da felicidade que os nossos alunos têm no curso, o engajamento deles, foi um ponto importante para essa nota também, porque eles demonstraram para o pessoal todo o entusiasmo que eles têm no desenvolvimento da carreira deles e o desenvolvimento que eles fazem aqui dentro do curso. É isso daí. Lá no site da Unifev você encontra mais informações sobre este e outros cursos, hein? É só acessar o unifev.edu.br